Música 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 Hello meus anas e manas, beleza? E hoje maninhos Estamos aqui com mais um vídeo De Minecraft, e maninhos, e caso você Não é um lobinho, esquece que você se torne um lobinho Beleza? Hoje eu estou aqui com meu amigo Mano, Pixel, vale aí Pixel E aí galerinha, quem fala é o Pixel E é o seguinte Pixel Eu te chamei aqui hoje porque é uma nova Tendência aí, vai depender dos maninhos Dos maninhos e das maninhas Então deixa muito, muito like no vídeo, beleza? E Pixel, pega seu baú aí Deixa eu pegar, já pula Aqui, e maninhos e maninhas Ó, o tema de hoje é Deadpool 2 Deadpool, mano, olha só Que bacana, mano, muito Muito top, olha só Em HD ainda, o que você achou Dessa do Xbox Pixel? Ah, eu achei muito louca, nossa Igualzinho, é o Deadpool É o Deadpool, né? E maninhos, ó, lembrando pra vocês Que é vídeo novo todo dia no canal Às 9h30 e às 18h30, belezinha? Então, Pits, ó, já tá preparado aí? Eu tô, eu tô preparado Bom, mano, bora que bora Vamos quebrar aqui E, mano, ó, já Ih, ferrou Ih, já veio azar Já veio azar, comecei ruim Ah, eu também Nossa Ah, não, agora Agora sim Veio azar de novo, mano Nossa Eu não tô com sorte Não tô com sorte Eu também não Você também não? Meu Deus Ih, velho Ai, Bob Sai, Bob Sai, Bob Que que é isso? Que que é isso? Mas calma aí Deixa eu abrir aqui Opa, veio um poço Veio um poço Ah, eu não vou usar esse poço Certeza que vai vir coisa ruim Não vou nem usar esse poço, não Ih, veio outro poço de novo Ah, eu consegui uma coisa boa Pelo menos uma coisa Mano, tá vindo um monte de poço agora Ó, consegui diamante Nossa Tá conseguindo várias coisas aí Eu não tenho nada aqui Você não conseguiu nada ainda, não? Nada, nada, nada Olha aí só Azar, vermelha Como que tá Que é isso, hein Deixa eu ver Nossa Cheguei o ovelha aí As ovelhas Tem bastante Consegui umas coisas aqui Ah, então Nossa Deixa eu pegar essas coisas Deixa eu ver Ah, aqui tá vendendo Umas coisas bacanas Deixa eu ver o outro camarada Aqui, ó Hum, tá vendendo umas coisas também Essa poção O que é isso que é? Ah, mas eu não tenho Aliás, eu devo ter sim Ih, mano Eu perdi meus diamantes todos Ah, Bob Ah, Bob Você perdeu? Como assim? Porque É pra me ter mais, né? Isso aqui eu perdi, mano Sacanagem Não, vou morrer Opa Olha que eu ganhei Só foi falar de diamante Que ele ganhou diamante, né? É, não sei Ah, eu ouvi esse barulho Foi de diamante Que eu sei Nossa, que que é isso? Ah, vou pegar isso daqui, ó Oh, eu tô cheio de foros aqui, mano Eu não quero foros Caraca, Ferro Não quero foros Eu vou jogar tudo fora Mas, ó Deixa eu pegar aqui Caramba Já era Tô fudima Já tá fudima Ah, não Que isso Você tá muito, muito mais forte que eu, hein? Ih Nossa, ferrou Deixa eu pegar Ah, consegui um diamante Ai, me medo Deixa eu pegar Joga fora Boa Ah, vou morrer Não, não, não Morri E vem mais coisa Ah, vem azar no poço Vem azar no seu poço? Ih É Deixa eu vir aqui Cadê? Olha, eu consegui umas coisas bacanas Ah, eu tô conseguindo coisa boa agora, Pixel Ah, tá Ah, tá Só que a gente esqueceu Ok De pegar madeira É mesmo, né? Barraguei Pegar madeira Pega aí, pega aí Mas eu acho que pra mim não vou precisar, né? Oh, consegui Não, não é que eu não achei não, mas Eu acho que vai vir Você não tem diamante Você não tem diamante aí? Você não vai fazer Sim, meu Meu Deus Meu Deus Cachorro tá morrendo Não, cachorro Eita, tem umas poções aqui Eu vou Vou pegar essas poções aqui Aí, beleza Deixa eu ver esse cara aqui Ah, esse camarada Eu vou comprar isso Vou comprar isso daqui Que isso é forte Meu Deus Quanto item desnecessário aqui Não, não quero isso Não quero isso É, eu vou deixar isso pra me fazer Minha, minha negócio Aliás, eu não vou nem precisar, não Eu já, eu já tô bastante equipado aqui Eu vou precisar só fazer minha espada agora Ah, nossa Eu tô sem espada Não, vou morrer Não, não, não Consegui Consegui De alguma forma Eu consegui ficar vivo Mas, beleza Deixa eu quebrar aqui E, ô, Pitson Você já assistiu o filme Deadpool 2, mano? Eu, eu ainda não Mas eu assisti o 1 E o 1 é muito engraçado Sim, o 1 é muito, muito da hora, né, mano? Aham Se eu já vi o spoiler Mas, maninhos Eu quero saber de vocês aí também Vocês já assistiram o filme Deadpool 2? Se caso, ainda não, mano Aliás, se caso, você já viu Não dá spoiler, não Porque eu quero assistir Então, não quero spoiler Beleza Conta o final Conta o final pra ele, hein? Não, não, não falo Não falo, não falo Eu tô brincando Eu também não assisti Então, não conta nada não, hein? Ai, me derrubou o Bob Meu Deus, tem muito item de azar aqui Sim Ah, foi você Certeza que foi você que colocou azar aqui na minha ilha Não foi, não foi Eu vou pegar isso daqui, ó Ah, meu Deus Deixa eu ver Tem isso daqui Olha isso Olha a zona Olha essa ilha Também tá uma zona Sim, tá uma zona Tá cheio de coisa aqui Eita Tá vindo bicho Nossa, eu tô com muito azar, viu? Vai, poxa Não tô com sorte Não tô com sorte Deixa eu vir aqui Quebra Espera Não tá vindo Ah, você tá entendendo Não Fica na água Ah Eu morri Tô ouvindo você explodindo ali Eu morri Calma, vem coisa boa Ai Ai, eu tô explodindo toda hora Ah, sai daqui Sai daqui Tem uma bruxa aqui, mano Ah, que bruxa chata, viu? Ah, de novo isso? Não, não, não Vai ficar vivo Ah, morri Caramba, quanto porco Ai, meu Deus Eu preciso de Vindo aqui Ih, matei meu cachorro Sem querer, mano Calma, eu consegui Mais de aonde Você tá fazendo amigos cachorrinho aí? Sim, eu tô Tendo os amigos cachorros Aqui, ó Nossa, entendi então Ai, pera Deixa eu jogar isso fora Deixa eu ver aqui Ai Ah, não Slime Chato Eu tô cheio de item desnecessário aqui Mas depois eu li Eita Eu caí numa trap Morri Morri Morri, morrido Eu ainda não achei Ai, ferrou Ah, consegui mais coisa Ah, vê essa bruxa Sai daqui Mano, eu tô com Vamos dizer que eu tô com sorte Mas ao mesmo tempo azar E mais pro lado do azar, entendeu? Ah, meu Deus Ah, mano Eu tô com muito azar Meu Deus É muita coisa aqui Não, 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 não Nossa, eu morri Não, tô vivo De alguma forma Eu ainda tô vivo Ah, eu consegui uma coisa aqui Que eu quero Deixa eu Eu não consegui quase nada Que eu quero aqui Ah, eu fiquei maior feliz Porque, tipo Eu achei que eu tinha Achei que eu tinha conseguido O gaveto, né? Aí eu não ia precisar de madeira Aí pra você ter ideia Eu consegui só um gaveto Ah, mas consegui madeira agora Agora sim Deixa eu pegar isso aqui Eu tenho que sair daqui Ah, de novo? Eu tenho que sair daqui É, eu morri É, mas eu vou fazer o seguinte Já vou fazer isso daqui Eita, minha armadura Tá indo pro beleréu, viu? E a sua armadura aí? Como é que tá, Pito? Eu nem coloquei Porque eu sei que eu vou quebrar Ah, ela é esperta, hein? Que isso? Deve ver Você acha que eu sou Eu sou Eu morri Eu morri Mas, ó, Pito, é o seguinte Ih, te explodiu tudo Mas, Pito, é o seguinte, mano Ó O tempo acabou Então, ó O quê? Para Vai parar de quebrar os negócios aí E, maninhos Vamos se equipar aqui E assim que Já estivermos aí equipados Voltamos aí, belezinha? Então, já se equipamos aqui Calma aí Deixa eu colocar isso, beleza? Então, Pito, tá preparado? Não Não? Então tá, ó Um do laço Ih, valendo Oita Me mandou uma poção já Ah, não Não é justo Não é justo Toma isso também Não, não faz isso também Toma, toma, toma Você tá com mentidão também? Ih, ganhei 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 Então, ó Vou fazer o seguinte Deixa eu dar um barra kill aqui Então, a primeira rodada Eu já ganhei Volta lá Ó, tá preparado? Beleza, agora eu tô Agora eu tô Então vai, deixa eu comer Então tá valendo, tá valendo Ah, não Ah, não Ah, tem defio aí Vem, vem, vem Vem, vem Nossa Segura esse combo Ah, mas você tá com Você tá com massa do capirota Eu não tenho nada aqui É a sorte É a sorte que veio pra mim? É a sorte Eu não tenho nada Você tá com massa do capirota Eu não tô com massa do capirota Você tá com massa do capirota Não, agora eu venço É, quer ver Quer ver Quer ver Nossa, eu vou estourar meu mouse agora Que isso? Você não morre não? E você? Você comeu algo Você tá usando algo Não é possível Não é possível Não, não, não Ele ganha Ganhou Ganhou Ah, tem razão Tem razão Você ganhou por causa disso Então deixa eu jogar essa daqui Agora é a decisão final Quem ganha essa daqui Vai ganhar Belezinha Então tá Um, dois, assim Me dá uma Tá valendo Tá valendo Agora vou ativar o modo do lobo em hack Lobo em hack? Que hack? Cadê o hack? Deixa eu ativar Deixa eu ativar Calma aí Calma aí É o modo do lobo em hack Agora eu vou ativar o modo pixel hack também Quer ver, quer ver então Cadê? Cadê? Cadê o lobo? Cadê o lobo? Vem, vem, vem Píxel Não, não, não Quem vai ganhar? Ih, vai morrer Vai morrer Vai morrer Não sei Vem, vem, vem Nossa, esse gato tá me bacalhando muito Ai, caramba Nossa, nossa, nossa Vem, vem, vem Ih, ganhei Ai, não Você tá com coisa, coração Eu fiquei com Sei lá Eu tava com bastante Então, mano Mas, ó Dessa vez aqui, maninhos Eu tive mais sorte, né Porque eu ainda tinha Mais uma capirota Ai, não tinha nada Ó, pra você ter ideia Eu fui justo por você ainda Adivinha por quê? É Porque eu tinha isso daqui Que eu deixei pra usar no segundo round Nossa, eu tinha isso daqui Isso daqui Não tinha nada Só faltou ser até a maçã do cap, né Mas, galerinha, o vídeo foi esse desse Que as vezes vocês gostaram Deixa muito, muito like, maninhos Passa no canal do Mano Pizza Que vai estar aí na descrição Belezinha Pizza, dá um tchau pro povo Tchau pro povo Fica com Deus Falou e fui Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri